Embora eu esteja numa área académica que é um nicho, naturalmente, da filosofia, que nunca atrairá números maciços de alunos, por razões evidentes, e talvez nem o peça, e que terá sempre um impacto, digamos, económico muito reduzido ou quase indespressivo. Mas, talvez até por isso, na minha universidade, curiosamente, a minha área foi, por exemplo, pioneira no e-learning, não é? Nós temos formas de misturar, blend, o ensino presencial com o ensino, enfim, por meios digitais, o que levou a uma transformação completa do nosso ensino, uma vez que temos que ter, enfim, um conjunto de ferramentas e de aplicações que conhece muito bem, não é? Não é só um repositório de textos, é sistemas de interação com textos, é sistemas de conversas em fóruns, é sistemas de hot potatoes, bem, aquilo tem muita situação que se pode umas usar, outras mais, outras menos, não é? A recepção dos trabalhos e a sua crítica na hora, por aí fora, além das próprias aulas comunicadas através de sistemas de ensino à distância, não é? Com som e imagem verdadeiramente para todo o mundo. Por outro lado, isso varia com as escolas, mas a experiência Erasmus também muda muito, não é? Eu tenho turmas, não sou muito, neste caso é só um dos alunos portugueses que eu tenho, tenho que falar inglês porque o resto é sul-coreano. O brasileiro, coitado, tem muita dificuldade no inglês, mas ou são franceses ou são alemães, então aquilo tem que chegar à língua inglesa assim, certamente que é um euro inglês, mas é um inglês suficientemente expressivo. Portanto, estou a dizer a minha experiência pessoal porque parte de uma área onde à partida nem se sentiria muita pressão das ferramentas digitais, essa pressão é evidente nas áreas técnicas, não é? E nas áreas de economia. Portanto, eu acho que as universidades todas perceberam isso e estão-se a adaptar, e as escolas secundárias também, através dos dois grandes princípios, que é a autonomia e a flexibilidade curricular. Ou seja, em vez de haver instruções catedráticas de como é que se ensina, isso deixou de insistir, tem que haver uma comunidade aprendente, que tem muito a ver com o tipo de alunos e o tipo de professor, e depois é um bocadinho as leis de Darwin, não é? Normalmente só se fala da primeira lei, que é a seleção, ou seja, a seleção dos mais aptos, não é? Mas é preciso ver que há a segunda lei, que no fundo é o princípio da probabilidade, ou seja, a evolução faz-se por saltos um bocadinho inesperados, acontece. E esse processo está em curso, e eu acho que a escola portuguesa, quer a escola secundária, como mostram os resultados do PISA, onde somos o único país que, ao longo de 30 anos, teve resultados ascendentes permanentes, na verdade é a joia da coroa do 25 de Abril, é a educação, mesmo que haja críticos. E eu acho que isso a pouco e pouco se vai refletir, digamos, na capacidade de resposta dos portugueses. O que ainda não evoluiu tanto foi, digamos, a inteligência emocional, portanto, a inteligência crítica dos portugueses está a dizer, a inteligência emocional não. Está concentrada nos pés e no futebol, o português mete a sua emoção toda nesse subsetor da vida que nem sequer é bem o desporto, é um sistema, verdadeiramente é um sistema que mete lazer, mete desporto, mete o substituto na guerra, do confronto, não é? Portanto, é ótimo, enquanto as pessoas estão a dizer mal do Benfica e do Sporting, não estão a andar pancada e tal. Portanto, é muito vantajoso canalizar energias, digamos, guerreiras para uma competição, que é um conflito apenas virtual, não é? Mas isso esgota-nos um bocadinho as energias, nós temos graus de investimento no futebol que não tem comparação com nenhum outro, acho que tudo soube isso, não é? Isso significa que a nossa inteligência emocional vai estar ali muito seca por essas coisas, não investe na participação, o setor cooperativo não avança, as pessoas não se juntam para outras coisas, não é? Só se juntam emocionalmente para o futebol, é a única coisa que mexe verdadeiramente os portugueses. O resto, sim, está bem, vão uns concertos, fazem uns eventos culturais, há assim umas coisas, mas é paisagem. Bom, há aqui um problema de fundo que não é fácil de resolver, e mais uma vez voltamos à questão do conhecimento social do século XXI. O que é que nós queremos da vida? Qual é, o que é que dá sentido à nossa vida, não é? A pessoa que pode gostar de futebol, acho que não há por si, não tenha dado um estoque, só julgado na equipa da escola, se acho mais ou menos evidente. Bem ou mal. Talvez seja ainda um reduto do elemento machista da sociedade, porque as mulheres vão ao futebol, mas, de facto, a prática feminina do futebol não tem... nem é querível nunca que venha a ter o mesmo grau de sofisticação, por razões atléticas e evidentes, não é? E, portanto, a promessa de futebol é capaz de ser ainda o último reduto do machismo, não é? Isso não é fácil de ultrapassar, mas à medida que se encontrarem outras áreas de realização que não exijam tanta agressividade, digamos, virtual, não é? Isso muda e os portugueses talvez fiquem libertos para atividades coletivas... ��u alas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma